Quase o time inteiro na barreira, uma batida do Lucas Golaço! Caia pra cima dele aqui no Pacaembu. Partiu o Lucas Santos, perna direita na bola, batida e o gol do Vasco. Também com... ...desconcentrar o batedor. Lucas Santos, tá autorizado, é a primeira cobrança do Vasco. Vai pra bola, o capitão vascaíno, Lucas Santos, vai caminhando, partiu, bateu! E o Vasco converte o primeiro pênalti. O goleiro Diego apita o Rodrigo Santos. Já apitou. Lucas Santos, aí na movimentação, vai pra bola, lentamente, pé direito! Gol! Marcação, Ângelo, recupera o Caio Tenório. Insiste na jogada individual, Thales vem pelo meio, já dentro da área. Caiu Tenório, pode bater, fez o cruzamento. A bola vai sobrar com o Lucas Santos, tem espaço, bateu! Gol! Aí o Bruno, soltou no Coutinho. Thales. Chegada rápida do Vasco, Thales, soltou pro Lucas! Na direita, recebeu na frente. Foi barrado ali pelo... Caiu Tenório, sobrou pra quem? Lucas Santos na entrada da área, puxou pro pé esquerdo, passou. A frente no Lucas. E o Lucas Santos... Sempre participando, vai pra cima, vai pro drible, dentro da área, Lucas Santos, carregou, jogou pra... De cara pra área, carrega, solta no Lucas. Traz pra dentro, procurou espaço, não achou. Leva bem, faz fila, três jogadores. Lucas na cobrança do escanteio, teve desvio! E ooooh!